Há quatro coisas no mundo que me faz admirar. É o trem correr na linha e o telefone falar. O sol nascer de manhã, o mar encher e secar. Há quatro coisas no mundo que eu não ensino a ninguém. Namorar com quem não quer, esperar por quem não vem. Atravessar rio cheio, correr na frente de trem. A TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um Tiquim de Nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Almir Gadelha, jornalista, repórter, apresentador, cantor, compositor, poeta, escritor e palestrante. Seja bem-vindo, Almir. Obrigado, Zé. Obrigado para todo mundo aqui que me recebeu tão bem na Casa de Vovó Dedé. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto que eu tenho muito domínio, que é a minha própria vida. Pois vamos começar... Nem tanto domínio assim, né? A gente pensa que tem domínio, mas pelo menos na história eu sei contar. Certo. Vamos começar, Almir, assim, porque você é um jovem, né? E eu acredito que você ainda teve o privilégio de, na sua infância, andar descalço na rua, tomar banho de chuva, jogar de bila, de bola, soltar raia, que foi o caso da minha infância, que eu sou muito mais velho do que você. Eu queria saber como é que foi a sua infância. Zé, eu nasci em Messejana, na terra de José de Alencar, e eu tenho bastante orgulho de dizer isso para todo mundo. E eu tive uma infância muito bacana, exatamente, porque eu pude fazer tudo isso que você disse. Eu pude andar descalço, tomar banho de chuva, levar carão da mãe, brincar com os meus vizinhos. E era uma infância, que essa é a última geração que viu a vida com o celular e sem celular. Então, a gente tinha que se encontrar, a gente tinha que conversar, e a gente tinha que procurar ser interessante. E a gente sabia não fazer nada. Então, não tinha essa questão de você ficar com a mente ocupada o tempo todo, a gente simplesmente parava para observar o mundo como ele é hoje. E eu nasci em Messejana, no Alto Alegre, ao lado de um grande amigo seu, que é o Paulo Roberto, o Fernando, o professor Fernando, que foram grandes referências na minha vida. Eu posso considerar que, se eu sou o que eu sou hoje, tenho um mindset, a maneira de ver o mundo que eu tenho hoje, foi porque eu andei na casa desses meus vizinhos. E como é importante você ter pessoas que possam ensinar para você o que é bom, o que é certo e o que é melhor. Para você parar de ter aquele pensamento pequeno e começar a pensar do tamanho que é para se pensar mesmo. Então, a minha infância foi uma infância maravilhosa. Eu tenho só a agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha infância, porque eu tenho certeza que foi um momento de uma construção muito sólida. E eu queria até aproveitar e mandar um abraço para o Paulo Roberto, que foi meu aluno no Colégio Militar, depois foi meu colega, o Fernando Regulima, que é o pai dele, foi meu professor na faculdade e meu colega. E o Roberto também foi professor do meu filho. Então, você teve muita sorte de ter uma vizinhança bem bacana. E eu tive sorte de ter uma mãe que é professora. A minha mãe, Maria Denise, que eu falo em todos os podcasts, em todas as entrevistas, que é uma grande referência para mim. Minha mãe era professora, meu irmão depois virou professor, a minha tia é professora. Então, eu tenho uma família de professores e todo mundo queria que eu fosse professor. E eu disse, de maneira nenhuma, porque professor você tem que ter muita habilidade. Tem que ter aquele dom, é um sacerdócio o professor. É verdade. Passar o final de semana sem descansar, corrigindo prova, aplicando, fazendo prova, é complicado. O professor tem que ser bom, viu? Mas tu era um menino muito levado, era aqueles meninos bem obedientes. Vou contar uma história. Você é contador de causas, eu também sou. Olha, eu achava que eu era uma criança quieta, certo? Eu achava que eu era quieto e tal. Mas aí, a minha mãe, um dia, ela falou assim, eu estava conversando com todo mundo, aí eu disse assim, mãe, eu era uma criança quieta. Eu disse, você? Meu filho, o motorista do ônibus, um dia, parou o ônibus na frente de casa, mandou me chamar e disse assim, olha, esse bichinho aqui fica fazendo bagunça e batucada lá atrás do ônibus. Quando todo mundo desce, ele vem para frente, fica sentado no motor e vem conversando de lá, da mesa de janela até aqui. Aí eu disse assim, mãe, não conto essa história para ninguém. Aí eu estou falando do motor, tinha aquele motor na frente do ônibus, ficava sentado ali. Era, antigamente era ali. Era ali, mas criança, né? Era criança, né? Criança, tanto faz como tanto fez, né? Mas sim, eu era uma criança que eu sou criativo, né? Minha personalidade comportamental é de criativo, então eu sou introspectivo, eu gosto de ficar sozinho, mas eu sou muito de falar, conversar. Eu sempre conversei muito. Inclusive, quando eu vou dar algum curso de comunicação, as pessoas falam sobre essa questão de, ah, mas você já fala desde sempre. Sim, eu treino desde sempre e é por isso que talvez hoje eu consiga me comunicar melhor quando eu vou fazer alguma matéria na televisão ou na internet e tal. Mas eu sempre falei muito, eu considero que eu... Mas você chegou a tomar banho na Lagoa da Messejana? Não, na Lagoa da Messejana não. Não deu nem um cangapé na Lagoa e tal, não? Não, não. Eu pesquei gupe, aquele peixinho que tem um rabo grande assim colorido. Peixe beta. Peixe beta. É, que a gente botava lata, eles entravam lá dentro e levavam para casa. E morriam, a gente ia de novo lá para pescar. É, você falando da Messejana, que é a terra de Zé de Alencar, tem até uma estátua lá, foi colocada lá da Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Eu acho que foi na década de 2000, colocaram aquela... Foi, 2000. Se não me engano, foi 2004 ou foi 2006. Aquela estátua tem 12 metros de altura, ela pesa 6 toneladas, e ela foi colocada numa grande festa, a pessoa que pousou, a Índia que pousou, não era a Índia, era a Natália Nara, que era uma apresentadora, inclusive, da TV União, que eu trabalhei lá na TV União. E foi colocada aquela estátua lá, que é uma estátua que é bem bonita, e agora até o redor ali da estátua foi reformado, graças a Deus, porque estava precisando, estava bem acabada ali. Eu estava me lembrando, Almir, do Balneário Clube de Messejana, do seu tempo. Não, onde é o Clube da Caixa? Do Balneário era, Clube da Messejana, que tinha, isso é antigo, na década de 70, tinha as tertúlias lá, e tinha as matinais dançantes. Era um espetáculo, tinha aqueles conjuntos antigos, os Brasa Seis, que não era do seu tempo, era do tempo, talvez, dos seus pais. Os faraós. Quando eu era mais jovem, tinha o Tremendão, que é do lado. Era, que é do lado ali. Tu foi para lá? Eu ia para o Tremendão. Dançar? Eu gostava. Era, eu e a minha mulher, minha mulher gostou muito de dançar. Ô, beleza. A mulher é uma danada. Eu vou gravar um projeto na cidade de Ipu, e esse projeto, eu me lembrei da Irassema, você me lembrou agora? Eu me lembrei de Irassema lá, que Irassema tomava banho na bica do Ipu, e ela ia caminhando até a lagoa de Messejana, no livro de José Llencar. É. E agora eu quero saber como é que ela andava tanto, porque Ipu é longe, viu? Eu acho que ela ia numa cipovia, porque tem a ciclovia, mas naquele tempo era cipó, cipovia. Cipovia. Porque não tinha condições de vir do Ipu para... Para cá. É, é longe, é longe. A pé não dá, não. Não tem condições, não é? E quais eram os seus sonhos quando você era criança? Você disse que a sua família tem professores, a sua mãe, a sua tia, mas você não sonhava em ser professor, não é? Não, de jeito nenhum. O que é que você pretendia ser? Eu queria ser astronauta, até eu descobri que astronauta mexia com matemática. E eu era bom em escrever e ler, mas em matemática, física... Nas exatas... Eu sei que você é professor de matemática, mas olha, eu vou dizer um negócio, não é para qualquer um, não. Você tem que ser muito bom. Aí quando eu descobri que tinha cálculo, aí eu deixei de lado. Aí eu migrei para o esporte, eu comecei a jogar vôlei, muito cedo, com 13 anos, porque eu era muito alto, eu tenho 1,87m, e eu parecia um garfo, porque eu era comprido e magro. E magro. E foi a partir do vôlei que eu tive a oportunidade de crescer na vida, porque eu comecei a ganhar bolsas para estudar em colégios melhores. Por isso que eu digo que o vôlei, o esporte, a arte, a música, eles são ferramentas disruptivas para tirar as pessoas de situação de extrema pobreza, para dar essa virada de chave. Essa possibilidade de você estudar em um colégio melhor, que tem uma condição melhor. E aí eu conheci outras pessoas, pude fazer viagens, conheci outros estados, exatamente por conta do vôlei. Através do esporte. Porque aí eu fui para... Depois fui para a BB, aí eu fui seleção cearense, aí joguei campeonato brasileiro. Então foi o esporte que me abriu as possibilidades. E eu, durante muito tempo, quis fazer educação física. Mas eu... Depois a gente vai falar sobre isso, mas aí eu migrei para o outro lado, que foi para a música. Que foi a partir da música que eu comecei a lidar com pessoas, a me apresentar em público, tive a chance e entrei na televisão. Que foi em 2009. Que aí, em 2009... Então, mas você cantava em algum local? Cantava, muito. Eu conheci um amigo meu, que inclusive se apresentou aqui na casa de Vovó Dedé, o Felipe Rocha. O Felipe Rocha é muito meu amigo. A gente, desde sempre, a gente cantava, tocava. Inclusive o Felipe, ele tem canções que eu dizia que eram minhas. Porque eu compunho, eu fazia composições. E aí, de repente, ele cumpriu uma música que era bem similar ao que eu pensava. Eu dizia só, essa música aí é minha, viu? É uma parceria. Me roubou a música. E a gente tem música, ele gosta de umas músicas minhas, eu gosto de umas músicas dele. Eu dizia assim, a gente vai trocar a música. E aí a gente tocava na noite. Tocava na noite, tocavamos em bares, restaurantes. Mas isso quando eu tinha 17, até os 23 anos, mais ou menos. Que foi quando eu entrei para a TV e aí a coisa desandou para um lado e começou a andar para o outro. Eu comecei a monetizar mais com o jornalismo do que com a música. E aí a música acabou virando só um hobby. Inclusive, lá em casa, tem um karaokê. Só para você ter ideia. É para poder cantar, microfonezinho e tal. Eu chamo o pessoal, a gente fica lá nos comes e bebes e a gente vai cantando. Quando falo em karaokê, eu me lembro da minha mulher. Eu tive que comprar um karaokê para ela, porque na época do auge do karaokê, todo final de semana eu tinha que ir em algum canto para ela cantar, sabe? E eu estava que não aguentava mais. Eu tive que comprar caro, naquele tempo, para o karaokê, era muito caro, né? Tive que comprar um karaokê para poder segurar a mulher em casa. E ela gosta de cantar o quê? Ela gosta de MPB, canta música romântica. E você, qual o seu estilo que você gosta de cantar? Eu gosto de MPB. MPB. Sim, em geral. A minha primeira grande paixão na música foi o Djavan, de uma música chamada Oceano, que talvez seja uma música mais conhecida dele, né? E ela fazia parte de uma novela da Globo, que eu não me lembro qual era, mas eu achava aquela música linda, eu assistia a novela, não pela história, mas para esperar a música passar. E a minha tia tinha um CD dessa novela, e eu pedia o CD emprestado, ouvia à tarde em casa e devolvia o CD para ela. No outro dia, eu pedia o CD emprestado, ouvia, e ali eu comecei a acompanhar a carreira do Djavan. E com os amigos, a gente começou a ouvir Bossa, aí era o Tom Jobim, a gente começou a ouvir as músicas de Tim Maia, Cazuza, Caetano, enfim, Chico Buarque. Aí eu comecei a ir nos festivais de música, inclusive de uma cidade que eu amo de paixão, que é a Viçosa do Ceará. A gente ia para o festival de música lá de Viçosa, e aí a vida foi migrando musicalmente para mim, de forma muito orgânica, né? Eu fui levado para essa condição de gostar de música, de gostar de escrever, de poesia e de compor. É um trabalho, né? A vida é assim, você vai gostando, você vai aperfeiçoando. E como é que você migrou para o jornalismo? Pois é. Quando eu trabalhava com música, mais ou menos quando eu tinha uns 23 anos, eu tive uma desilusão, tipo desilusão amorosa. Certo. E eu, como bom ariano que eu sou, eu sou 8 ou 80. Quando eu quero muito, eu quero muito. Quando eu não quero, eu não quero mais, sabe? E eu tive um problema, uma vez que uma gerente de um restaurante que eu tocava marcou para eu ir tocar lá e quando eu cheguei lá tinha uma festa. E aí eu perguntei para ela assim, mas o diabo é isso aqui? Me convida aí. É, tu mandou ouvir, eu tinha levado a caixa, tinha levado o microfone. Todos os aparatos, tudo, né? E na época eu alugava para tocar e ela pegou e disse assim, você acha mesmo que a gente vai deixar de ganhar dinheiro aqui com a festa para você vir tocar aqui? Aí eu fiquei assim, extremamente decepcionado. Fui para casa, chorei muito. E na época eu tocava em outros lugares e estava fazendo muito sucesso sertanejo. E as pessoas queriam que eu tocasse sertanejo. E eu odiava o sertanejo, que era esse sertanejo do Luan Santana e etc e tal. Nada contra o Luan Santana, mas eu não gostava. Não era a tua praia, né? Nem de longe. Não gosto, não gosto. E aí eu ouço, acho bacana, tenho amigos, mas de verdade, de verdade, eu não sou muito sertanejo, não. E eu dizia, olha, eu não vou tocar, eu não estou afim, eu não gosto disso. E aí eu fui migrando para outro lado. Foi quando eu participei do concurso de VJs da TV União, em 2009. E eram 365 pessoas que estavam inscritas para participar desse concurso. E ganhava um homem e uma mulher. E aí eu participei desse concurso, que foi até uma história muito interessante também, porque eu disse que eu não ia participar, porque quando eu cheguei na antiga Fanó, ali na Santos Dumont, eu vi aquele monte de gente, eu disse, olha, eu não vou participar disso aqui não, meu irmão. Não tem a mínima condição. E eu tinha visto gente que era jornalista e tal. E eu era bom no quê? Na música. Eu me comunicava com bem, com pessoal e tal. E aí uma amiga minha que também ganhou na época, que era a Iane Batista, ela disse assim, olha, você vai sim, você está aqui, vai participar. Eu participei, fiquei entre os 100, depois fiquei entre os 50, depois fiquei entre os 30, depois fiquei entre os 10. e aí quando chegou nos três, eu não estava na final. Só que aí o que aconteceu? Um dos três finalistas, que era um cara chamado alguma coisa Arcanjo, eu não me lembro o nome dele, que era do Rio de Janeiro, ele veio do Rio de Janeiro para participar desse concurso, ele foi assaltado, levaram todos os documentos dele, todos, todos. E não fui eu que mandei roubar. Deixar bem claro, né? Deixar bem claro, Daniel Arcanjo o nome dele. Daniel Arcanjo não fui eu, não tenho nada a ver com isso. E ele precisou voltar para lá, porque estava muito estressado, etc e tal, e eu era o primeiro suplente. Primeiro suplente. É. Aí o que foi que eu fiz para ganhar esse concurso? Eu imprimi, não tinha internet forte naquela época, eu imprimi uns folhetozinhos, e eu ia nos shoppings, nas praças, para poder entregar para todo mundo, ó, você vota nesse cara, você vota nesse cara, você vota nesse cara. Fazendo boca de urna. Fazendo boca de urna. Mas eu podia, né? Porque fazia parte. E aí tinha o voto lá dos três jurados e tinha o voto também do público. E do voto do público, eu ganhei mais de 60% do voto dos seis candidatos finais, que eram três homens e três mulheres. Mas foi desse jeito, né? Desse trabalho que você fez, né? Desse trabalho, né? Eu não tenho culpa de nada, cada um usa a sua estratégia, não é verdade? Isso. Aí depois de lá, eu fui para a Nordeste TV, que era o SBT, que depois virou Band, e depois eu fui para a TV Verdes Mares em 2015, 2014, 2015. Não, 2014. Eu fui para a TV Verdes Mares. Você passou o quê? Oito anos? Lá sete anos? Na TV Verdes Mares? Sim. Foram sete anos. Sete, quase oito anos. Eu saí ano retrasado, né? Aí eu queria que você falasse desse seu trabalho na TV Verdes Mares. Pois é. O meu trabalho na TV Verdes Mares, assim, é... Eu considero que é exatamente o mesmo trabalho que eu fazia na TV União e na Nordeste TV. Só que quando a gente trata de Globo, a Globo, é como o Silvio Santos fala, é uma parede e ninguém pode ir de contra. Você consegue ganhar da Globo às vezes, mas você não consegue ganhar o tempo todo. Então, quando eu fui para a Globo, aí eu virei o Almiga dele que o pessoal conhece. As pessoas, ah, eu gosto desse cara, mas eu, na minha concepção, eu fazia exatamente a mesma coisa que eu fazia nos outros canais. Só que lá tem... A visibilidade é muito maior, né? É, a visibilidade é muito grande. É muito grande. É muito grande. E aí eu tive a sorte de trabalhar com caras fenomenais. O Luiz Esteves, que hoje é apresentador, que é o magão, né? Magão. É um cara, assim, fenomenal. Conheci outras pessoas que eu também... que me ajudaram bastante nesse processo. A Ian Gomes, que na época trabalhava com a Maísa Vasconcelos, a própria Maísa Vasconcelos. O Nilson Fagata, que é um cara, assim, extraordinário, um grande professor. E eu pude conhecer essas pessoas que acabaram me dando esses toques, né? E eu pensava o seguinte, Zé. Eu, quando eu era mais novo, voltando lá para a minha infância, eu dizia para os meus amigos... Eu era muito amostrado, né? Então, eu dizia para os meus amigos que eu ia ter um programa de TV para mostrar o meu bairro, os meus amigos... Você já pensava nisso? Já. Não, eu tinha certeza que eu ia ser famoso. Eu dizia para os meus amigos que eu ia chegar de helicóptero no Iguatemi e que as pessoas iam ficar impedindo... Impedindo autógrafo, né? Eu dizia. E era interessante. Na época, era uma brincadeira. Uma grande brincadeira. Não posso falar isso hoje de jeito nenhum. Mas na época, era uma grande brincadeira, né? E eu tinha histórias... Mas, de qualquer maneira, deu certo, né? Deu certo. Olha, eu tinha histórias que eu contava. A história do André, do churrasquinho da Rua 4. Aí eu fazia uma matéria. Eu inventava a fala dos outros. Então, assim, eu construía na minha cabeça uma reportagem toda. E aí, quando eu fui para a TV, eu já tinha isso muito trabalhado na minha mente, acredita? E aí eu tinha... Era o Gilson da Rua 5 que tinha um mercadinho. Aí tinha a fofoqueira da Rua 6. Aí tinha as histórias da mulher da Rua 6 que brigava com o marido dela. Eu contava as histórias. E eu dizia assim, gente, um dia eu vou ter um programa na televisão. Aí eu não dizia qual era, mas eu vou ter um programa na televisão para contar as histórias do meu bairro na TV. Olha que coisa doida, né? Mas me diz uma coisa. Você fazia uma pauta, por exemplo, você escolhia um bairro, vamos supor, Budubim, Parangaba. Aí você tinha uma pauta, você ia lá conhecer o bairro para conhecer algumas pessoas que fossem ícones daquele bairro, interessantes, que tivessem histórias? Ou você ia lá e fazia a reportagem sem antes conhecer, sem conhecer as pessoas? Não. Tinha uma produção. Tinha uma produção, né? Eu conheci, quando eu trabalhava na TV Verdes Mares, tinha um diretor que era o João Marcos Gomidi. O Gomidi é extraordinário, é um cara, assim, sensacional e um grande visionário. Quando eu cheguei para que ele me entrevistasse para a vaga de emprego na época, ele falou assim, olha, eu quero que você saiba que você está aqui exatamente porque você é desse jeito. E eu quero que você seja exatamente desse jeito, mas fazendo um programa aqui na Verdes Mares. É um programa que fala sobre os bairros. e ele é um cara muito analítico. Então, como é que ele fazia? Ele tinha o mapa dos bairros e qual era o bairro mais populoso da regional 1, da 2, da 3, da 4, da 5 e da 6, para a gente poder fazer as matérias em cada bairro dos mais populosos para os menos populosos de cada regional. Então, tinha uma estratégia, não era... E aí, o que eu fazia? Eu entrava em contato com os líderes comunitários para contar histórias de vida. e eu não gostava de contar histórias das pessoas que já eram muito famosas. Porque eu considero, dentro do jornalismo, que você contar a história do Nires é muito fácil. Exato. Você contar a história da Adizia Sá é muito fácil, da Raquel de Queiroz é muito fácil. Agora, eu quero saber se você consegue transformar a história do seu Joãozinho que vende... Da Bodega. Aí, eu quero ver você ver se você consegue transformar essa história em uma história interessante para as pessoas assistirem na TV. E esse era, talvez, foi a minha grande sacada. A sacada, não é? Porque eu gostava de entrevistar essas pessoas. As peculiaridades que cada um tem, não é? Sim. Eu assisti muito suas reportagens e eu sempre achei você uma pessoa muito comunicativa, facilidade muito grande de se expressar, falar um linguajar popular. Sim. E a maneira, assim, até humorística que você tratava as coisas com humor, jocosas, não é? Então, acho que foi isso que fez tanto sucesso. E você conseguiu fazer todos os bairros aqui de Fortaleza? Sim, quatro vezes. Quatro vezes? Tem cento e quantos bairros aqui? Eram 119, agora são 121. Certo. Você fez quatro vezes cada bairro. Cada bairro. É, cada bairro. Então, eu posso dizer que eu conheço todas as associações, todos os líderes comunitários, todos os buracos de Fortaleza. Eu posso dizer que poucas pessoas conhecem Fortaleza como eu conheço. E eu sei andar em todos os lugares, exceto no Conjunto Ceará. Não, no Conjunto Ceará não tem quem aprenda, não. Eu já fui várias vezes, eu entro, mas nunca saio. Meu amigo... Não consigo sair. O Conjunto Ceará só dá... É um labirinto. É, só dá com o Eise. Não, não tem condições, não. Só dá com o Eise. Ali eu também não me acostumo, não. Tinha um amigo lá, toda a vida que eu ia para o Conjunto Ceará ele tinha que me deixar de volta. Porque a Avenida A se transforma na Avenida D que depois se transforma na Avenida I. E aí? Aí mistura as letras tudinho. Como é que você sai de lá? Não sai, não. Eu acho que nem com o Google, com o Eise, não sai. Não dá, né? Eu acho que... Então, você nem, quando você vai precisar, você nem precisa de colocar o Google, né? Você já sabe? Eu sou bom de localização. Eu sei onde é que dá para entrar, onde é que não dá para entrar, onde é que é perigoso, onde é que não é perigoso. Eu acho que a televisão perdeu muito você não estando fazendo esse programa. Acho que a gente perdeu muito foi a televisão e os telespectadores. Porque você fazia de maneira maravilhosa o programa. Ah, obrigado. Não é o que esteja aqui, na sua frente não, mas eu acho que você deveria voltar. Você tem vontade de fazer novamente televisão? Olha, eu tenho vontade de fazer um projeto. Eu vinha com esse projeto há dois anos. Inclusive, estou fazendo ele nas minhas redes sociais. Arroba Almir Gadelha, que é o meu Instagram e também no YouTube, que é um projeto chamado Curiando Fortaleza. Eu chamo as pessoas para curiar. Curiar. Bora curiar os bairros de Fortaleza. Então, eu vou até o bairro e eu gravo algumas curiosidades para, em um minuto e meio, colocar ela nas redes sociais. Certo. Para que as pessoas conheçam o seu bairro, conheçam as curiosidades, os causos, conheçam as histórias dos bairros. Quem foi José de Alencar? Quem foi o José Walter? Como é o nome da ponte do Rio Ceará? Quem foi que chegou ali no Marco Zero? O que é aquele Marco Zero que tem ali na Barra? Na Messejana? Qual é a história de lá? Quais eram os nomes antigos dos locais? Para quê? Para que a gente tenha esses sentimentos, de pertencimento à nossa cidade. porque a gente vem com um poder público que muitas vezes esquece dos monumentos, das praças, dos... A gente vai nas outras cidades, a gente vai em Recife, a gente vai em Salvador, a gente vai... Nas outras cidades, a gente vê que é tudo bonitinho, organizado, os casarões, Viçosa do Ceará, você vai lá, os casarões são preservados. Aqui em Fortaleza, a gente está perdendo essa identidade e as pessoas estão deixando, estão esquecendo da história de onde a gente mora. E aqui é uma cidade muito bonita. Exatamente. Nós estamos num país, se a gente falar de maneira geral, sem memória, sem conhecer as figuras importantes da nossa história. E eu acho que também, se a gente for voltar para a família, antigamente, no meu tempo, por exemplo, o avô conversava muito com o neto, contava as histórias para o neto, o pai com o filho, hoje a gente está perdendo essa essência do pai conversar, o filho ter a curiosidade de saber como é a infância do pai, do avô. Aquelas histórias que passam de avô para neto, de pai para filho, a gente está perdendo isso no núcleo familiar. E isso aí se expande para os bairros, para a cidade, que ninguém conhece nada. Às vezes você mora num bairro e você não sabe dessas peculiaridades que existem no bairro. E esse seu trabalho é muito importante. Eu comecei a fazer agora em janeiro, nós, inclusive, estou trabalhando com uma produtora que é muito bacana, a Liduína Figueiredo, ela está me ajudando a produzir, na verdade, conseguir rentabilizar, colocar em projetos de lei, de incentivo à cultura, para que a própria prefeitura, para que a própria Secretaria de Turismo possa sensibilizar e entender que esse é um projeto interessante, porque até agora eu estou fazendo tudo do meu bolso, mas a gente coloca nas redes sociais. A gente já foi Cidade 2000, depois nós fomos Messejana, aí fizemos Centro da Cidade, fizemos Parangaba, Barra do Ceará, Montese. Montese foi um estouro, porque as pessoas queriam saber de onde era o nome antigo do Montese, que era a antiga Pirocaia, que era o nome do Montese, e aquela avenida, a Gomes de Matos, era a antiga estrada dos bois, onde levavam os bois para o Matadouro, e assim, tem toda uma história, de onde surgiu, que era um senhor chamado Raimundo Ximenez, que era o senhor que deu o nome a Montese, por conta da batalha que aconteceu lá na Itália. Então, são coisas que a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar morrer. E o meu trabalho como jornalista é exatamente esse. Estou falando em Montese, eu me lembrei que, não é do seu tempo, ali tem o Teatro Sérgio de Alencar, vizinho do Teatro Sérgio de Alencar, na década de 60, tinha um posto de saúde, que atendia as pessoas. E tinha flúor, nesse tempo o flúor era novidade muito grande. E eu morava no Mudubim. E aí eu fui obturar os dentes, naquele tempo era difícil, era mais caro, e tinha esse posto de saúde, e eu fui, tinha lá uns oito anos, nove anos. Aí eu obturei os dentes, e depois de 15 dias, as obturações caíram. Aí eu disse, mamãe, as minhas obturações caíram, volte lá, vá lá no posto a reclamar. Aí eu peguei o ônibus do Mudubim, fui lá para o posto, vizinho a Zé de Alencar ali. Aí cheguei lá, fui falar com o dentista, disse, olha, eu fiz umas obturações aqui com o senhor, as obturações caíram tudinho. Aí ele disse, você mora onde, meu filho? Aí eu disse, eu moro lá no Mudubim. Ele disse, ah, é por isso. Até o Montese, que tem asfalto, está garantido a obturação. Do Montese para lá, aqueles calçamentos pontiagudos, ninguém garante não. Aí você fala no Montese, eu me lembrei disso aí. Pois é. Lembrei disso aí. Imagina eu, que morava na Messejana, lá no Alta Alegre, depois da Messejana, olha, da Messejana para o centro. É chão, viu? É chão, 12 quilômetros, eu morava, era 12 quilômetros, até a base aérea, né? Poxa, é muito longe. É muito longe. E você hoje trabalha numa ONG? Não, eu trabalhei na ONG, até o ano passado, que é a ONG Soudermaria, que é uma ONG que tem projetos sociais aqui no Brasil, especialmente aqui no Ceará, na Calcaia. E hoje eu trabalho basicamente com esses projetos de lei de incentivo, apresento eventos, faço palestras e trabalho com a internet. Eu sou garoto propaganda de algumas instituições, empresas que me contratam para eu poder fazer comercial. E hoje eu estou trabalhando com isso e estou querendo voltar a fazer. O jornalista, você me perguntou se eu tinha vontade de fazer. Sim, tenho vontade de fazer, tenho vontade de voltar a fazer, mas com tanto que a gente possa fazer algo que seja interessante para a sociedade. Por quê, Zé? Nós temos uma TV, hoje, aqui no Ceará, e você coloca na hora do almoço, você não consegue assistir televisão, porque é roubo, furto, assalto, morte, e eu não aguento mais. Desculpa quem consegue, eu não aguento mais. Então, eu ligo a TV, aí eu passo para o canal de baixo, passo para o canal de cima, estão todos passando porcaria, eu mudo de televisão. Eu mudo, eu boto na Netflix, ou eu não assisto nada, eu prefiro comer sem celular, sem nada por pé, sem ficar vendo nada, porque eu acho que a televisão, e o jornalismo, tem um trabalho muito importante. E qual é esse trabalho que eu considero? É você estar falando sobre o câncer de mama, que se a mulher tem que fazer o autoexame, e quando ela tocar que sentia um carocinho, ela vai no posto de saúde, e ela vai ser atendida. E a dona Maria, que está lá no Kitino Cunha, vai, pega e diz, opa, rapaz, tem um carocinho aqui, eu vou ter que ir no posto de saúde. Pode custar? Pode, mas é o trabalho do jornalismo. Isso é muito importante. Claro. Você poder mostrar o lado bom dos bairros, tem muita coisa boa, as pessoas pensam, ah, no Pirambu, o Pirambu só tem coisa... Não! Tem muita coisa boa. Tem coisas boas, tem coisas excelentes, tem locais maravilhosos, tem vistas lindas. A vista do Vicente Pison, ali do Mirante, do Vicente Pison, para que vista mais bonita de Fortaleza? E as pessoas, muitas vezes, não conhecem isso, acham que Fortaleza só é a beira-mar. E tinha que fazer utilidade pública. Sim. você está dizendo, não sei por que que eles acham que mostrar crime, mostrar desgraça, mostrar essas coisas, dá audiência, não é? Sim. Eu acho que tinha que ter e também ter o entretenimento que você faz tão bem. Então, realmente, é isso aí. A televisão hoje, ela vincula muito isso aí. Crime, morte, assalto, e deixa de ter aquela utilidade pública tão necessária que eu acho que é o objetivo e a função da comunicação. Sim. Ajudar as pessoas. Até antes da pandemia, eu só fazia o quadro dos bairros. Então, eu só ia para as associações e fazer o quadro dos bairros. Depois da pandemia, eu comecei a fazer outros tipos de matéria, porque a gente parou de fazer isso. E aí eu comecei a me preocupar. Por quê? Porque eu ia para a delegacia para fazer entrevista com o delegado, dizendo que eles prenderam a pessoa lá, o líder do não sei o quê lá, dos criminosos. E depois eu ia de novo para fazer uma coisa boa. Eu ficava pensando assim, qualquer hora dessa, eu vou me lascar, porque eu vou para dizer que o cabo foi preso, graças a Deus, e depois eu vou lá para pedir para entrar, para fazer a associação, alguma coisa vai acontecer. Então, tem que ter esse bom senso que muitas vezes falta, porque tem muitos aventureiros dentro da profissão, assim como todas as profissões, tem muitos aventureiros, tem muita gente que está lá por vaidade, porque eu só quero aparecer na televisão, esquecem da questão do propósito. Por que Deus me deu esse talento da comunicação? O que eu faço com esse talento da comunicação? Para ajudar as pessoas. Será que é só para mim, só para eu receber aplausos e ser homenageado e fazer parte de academia de jornalismo e academia de letras? Não. Aquilo tem um propósito que é muito maior. E eu tenho essa consciência, mas muita gente na televisão não tem. E na pandemia, como é que você... Você falou agora em pandemia, como é que você fez na pandemia? Porque como você trabalha com comunicação, você ficou fazendo só vídeos. Como foi que deu para você superar essa parte da pandemia? Olha, eu não morri porque Deus não quis na pandemia, porque a gente estava expor. Mas não pegou Covid, não. Peguei duas vezes. Pegou? Mas eu não senti nada no Covid. Eu só perdi. Fiquei muito cansado, mas não adoeci de ir para o hospital. Mas realmente, eu precisei de dez dias para pegar Covid. Porque na época, a gente ia entrevistar as pessoas e a gente tinha que ficar sem máscara. É. Na época, a gente só tirava a máscara, entrevistava as pessoas, depois botava a máscara de novo. E na Covid, a gente tinha que continuar fazendo as entrevistas. E uma outra coisa também. Eu me lembro como se fosse hoje, eu saindo de casa, ali na BR, eu morava na Messejana, e eu saí na BR de carro e eu não via ninguém, nem de bicicleta, nem a pé, nem fora de casa, nem carro, nem moto, nem ônibus. Era uma música do Raul Seixas, não é? Aquela música do Raul Seixas. Olha, nos primeiros dias, que eu acho que foi no dia de São José, que teve o lockdown aqui, nos primeiros dias foi inacreditável. Porque eu saía de casa e eu dizia assim, meu Deus, eu estou indo de encontro à morte. A gente não sabia o que era o vírus, ninguém sabia o que ia acontecer e a gente tinha que sair de casa para se expor a essa situação. Então, eu precisei de 10 dias para pegar a Covid. Mas você teve alguma sequela, não? Às vezes, a pessoa perde um pouco a memória, não é? É. Não sei, eu não considero que eu sou uma pessoa que tem uma memória boa, então... A Covid... Tanto faz como tanto fez. Eu queria te pedir licença para ler agora os nossos patrocinadores. Sim. É muito importante, não é? O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio do aromatizante bucal Bafo de Onça. Bafo de Onça. Da igreja Conto do Vigário e do Remédio para a Coceira. Deixe as unhas crescerem. Olha aí, eu jurei que tinha... que esse último aí era diferente. Ah. Jurou que era diferente? Eu jurei que era diferente. Eu jurei que era um remédio para a coceira, e se ele vai falar uma coisa séria, aí não foi. Eu queria que você falasse da sua primeira entrevista que você fez no Sistema Verdes Mares. Como é que foi? Como é que você se sentiu? Tu lembra da primeira entrevista? Se tem alguma coisa, alguma entrevista interessante assim que ficou marcado para ti? Olha, tiveram várias entrevistas interessantes. O primeiro que eu gravei, inclusive foi com o Mino, que também se apresentou aqui, porque o primeiro programa foi aqui na Barra. Você é? Foi o Vida Real Barra do Ceará. E aí eu contei a história do Sr. Alberto, o Sr. Alberto, o restaurante ali, que ele tira foto do Pôr do Sol todo dia, que ele é um apaixonado pelo Pôr do Sol, também entrevistei o Adalto, que é um historiador, e entrevistei o Macken Oliveira. O Macken, que é um cantor, que na época ele era... O Macken não era nada daquilo que depois ele foi para o The Voice, enfim. O Macken, ele era um cantor, um vendedor de plano de internet. Ele vendia internet e aquele plano de... Aquelas... Tipo o Netflix da vida. Ele vendia e ele dizia, não, eu vou desistir, eu não vou continuar e tal. Eu disse, não, você vai sim, você vai continuar cantando, que você é extraordinário, ele realmente é extraordinário. E eu entrevistei o Macken. E foi muito interessante, porque depois, pouco tempo depois, o Macken foi para o Faustão e pouco tempo depois ele foi para o The Voice. Aí ele se tornou depois isso tudo que ele é hoje. Até uma vez que ele estava dando entrevista, ele pulou uma etapa, sabe? Ele falou assim, não, eu cantei na internet e depois eu estava no Faustão. Digo, epa, teve a minha entrevista aí no meio. Eu mandei para ele, eu coloquei lá. Eu disse, epa, você pulou uma entrevista aí, duas entrevistas que eu tinha feito. Não pode pular as etapas. Não, quer dizer que não teve pelo almejado dele aqui, não. Passou sim, ele foi para o Faustão e passou antes por aqui. Mas tem muita coisa interessante, você deve ter entrevistado, nesse tempo todo. Sim. Muito caso bacana das pessoas. E principalmente, sabe o quê? É que a gente mexe com a autoestima das pessoas. Porque quando a TV vai num bairro, eu ouvia muito dizer, ah, é programa tal, é programa tal, em alusão aos programas policiais, aos programas ruins. E eu dizia assim, Deus me livre, não, mas não é mesmo. É um programa que fala sobre coisas boas. E quando eu ia para o bairro, era exatamente isso, para mostrar algo de bom do bairro, por mais que o bairro não fosse um bairro bom. Então, mexeu com a autoestima das pessoas que assistiam a televisão e esperavam já, ah, vai mostrar meu bairro alguma coisa ruim. Vai mostrar um bairro perigoso, é coisa ruim. E tem bairros que são realmente perigosos. Mas tem coisas boas também. Tem coisas boas dentro do bairro, tem projetos. Porque se você for colocar só o que é ruim, ou colocar só no final do jornal o que é ruim, ou ficar fazendo só gracinha, não faz sentido nenhum. E me diz uma coisa, e os livros que você já escreveu? Pronto, eu sou um, por ser apaixonado pela música, eu sou um apaixonado também pela poesia. Gosto muito das poesias do Caetano Veloso, do Chico Buarque, do Gonzaguinha. Sempre foi um grande analisador de letras, porque eu sempre gostei de saber... Javan. Eu sempre gostei de saber de onde surgiu a história. A história. E tem uma história por trás de cada música. Por exemplo, a música Oceano do Javan, ele disse que fez um trechinho de uma música e ele tem trechos de milhares de músicas que ele faz e deixa guardado. E a filha dele estava escutando, ele estava em uma turnê na Europa, a filha dele ligou e disse assim, pai, por que o senhor não termina aquela música lá, essa música aqui? Ele disse que fez uma versão em espanhol e tal. E ela disse, o senhor devia terminar. Ele terminou e fez um grande hit que vai ser eternamente cantado, que é a música Oceano. Essa música Oceano, ele gravou, eu estou esquecido com... na gaita, com aquele cantor americano que me fugiu agora, que ele até... Ele é cego. Sim. Eu também esqueci o nome dele. Pedi aqui meu ponto, eu tenho um ponto, que você sabe que todo mundo tem um ponto. Sim, um ponto. Quando a gente está em dúvida numa coisa, o meu ponto está ali. Olha aí. Steve Wonder. Steve Wonder. Exatamente. Então, essa música Oceano, um dos produtores dele, do Djavan, disse que ia falar com o Steve Wonder para acompanhar o Djavan numa música. Perguntou se tinha música. Aí, só complementando a tua história, ele ligou, falou com a filha, a filha dele mostrou essa música que encontrou, ele terminou a música e o Steve Wonder acompanhou na gaita. Essa música Oceano. Legal. Aquela gaita é do Steve Wonder. Ah, é? É. Eu não sabia, mas uma história aí para contar. E aí, eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever, sempre fiz muitas poesias, sempre fui um bom escritor em relação a números. Eu acho que eu tenho mais de duas mil poesias e poemas. Mas o meu primeiro livro não foi sobre poesias e poemas. Apesar de ter um dia entrevistado a Dizia Sá, e ela tem me dado um carão, que a gente chama aqui no Ceará de Cagaço. É o Cagaço, né? Aí, ela falou assim, eu disse para ela só, eu tenho muitas poesias. E ela disse assim, você não lançou o seu livro ainda não? Cadê o livro, rapaz? Aí, eu disse, olha, não fiz ainda. Ela disse, olha, essas poesias não são suas. A partir do momento que saiu de você, elas já são do mundo. Você tem que lançar o seu livro. Interessante. E durante a pandemia, eu escrevi esse livro, que é o Pílulas da Felicidade, que é esse meu primeiro livro aqui, que eu escrevi durante a pandemia por perceber que as pessoas, elas... Elas precisavam de um... E elas estavam sem tempo. De um alento, né? De algo que... Porque eu conheci uma pessoa que era da minha família que dizia que nunca tinha tempo para arrumar o guarda-roupa. Durante a pandemia, ela teve todo o tempo do planeta e continuou sem arrumar o guarda-roupa. E eu percebi muitas coisas, como, por exemplo, a alegria do meu cachorro. Eu chegava em casa, com o cachorro feliz. Eu chegava em casa, com o cachorro feliz. Eu chegava em casa, com o cachorro feliz. Rapaz, que coisa interessante. Eu não tinha percebido isso. Eu percebi que ele era feliz, mas não tinha percebido isso. Devido ao corre-corre, né? Que a gente tem as coisas simples, né? Um pôr do sol, uma planta, um pássaro, um animal, né? Você não percebe devido àquele corre-corre do dia a dia. E a pandemia, ela teve esse lado, pelo menos... Bom, né? Para isso, sim. Tudo na vida não é 100% ruim. Tem um lado bom, que é esse aí. Despertou aquela paixão pelas coisas. A gente observar as coisas, que é interessante. E é interessante, assim, eu saía de casa e eu via o botão da Rosa. Quando eu voltava, ele estava um pouquinho mais aberto. Outro dia de manhã, estava um pouquinho mais aberto. Outro dia, estava aberto. E eu não tinha essa sensibilidade, porque, quando eu saía de casa, ele estava fechado. E, dois dias depois, eu ia olhar a Rosa de novo, porque eu nunca tinha tempo. e ela estava aberta. Então, a gente não acompanhava os processos. Não acompanhava os processos, exatamente. E por isso que esse livro se chama Pílulas da Felicidade, que são pílulas, que são histórias de reflexões de coisas que eu vivi durante a minha vida. Consciência e despertar. Porque a gente tem um despertar quando a gente gera consciência. Mas você acredita... Tem aquele... O Daí José, né? Que ele diz, em uma das músicas dele, felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Momentos felizes. Você acredita nessa frase? Sim, absolutamente. O ser humano, ele quer se aproximar da felicidade e ele quer se livrar da dor. Nenhum ser humano gosta de sentir dor. A gente quer se aproximar da felicidade. Só que a felicidade, ela é uma montanha russa. Uma vez eu entrevistei o Lázaro Ramos e ele falou assim... E eu pedi para ele falar uma frase para a gente finalizar. Ele disse, olha, a vida é assim, se você está aqui, está tudo bem. Se você está aqui, está tudo bem também. E se você entende... Porque logo depois você volta para lá. Se você entende essa nuança da vida... Uma gangorra. Você vai entender o que é a felicidade. Por quê? Porque para você se sentir feliz, você tem que ter se sentido triste antes. Imagina se a vida fosse só felicidade, 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 felicidade. Hoje em dia, por exemplo, o pessoal não sabe conviver com ansiedade. Inclusive um pouco eu. Uma pessoa não sabe... Ansiedade é um sentimento tão quanto a tristeza, a alegria. É uma... A ansiedade. Você tem que esperar. Vai passar. Não pode ser ansioso o tempo todo. Aí está com problema. É. Mas aí se você está ansioso em algum momento, espera aí, dá uma respirada. Vai passar. O negócio também não é assim, não. É. Essas mensagens que você fala sobre felicidade e a vida das pessoas, essas palestras que você fala, como é que você se sente em saber que você está contribuindo para que as pessoas melhorem, fiquem melhor, fiquem bem com a sua mensagem, motivacional, com as suas palestras. Como é que você se sente? Olha, eu... Você já teve... Desculpe aí. Você teve algum caso que você falou e a pessoa estava com muita ansiedade, desgostoso, e quando ouviu uma mensagem sua, melhorou? Ficou assim com um astral melhor? Sim. Eu... Eu... Eu sempre gostei de fazer mensagens no meu Instagram. Então, nas minhas redes sociais, eu sempre coloco lá reflexões. Hoje mesmo, se você for lá, tem uma reflexão de alguma coisa que eu escrevi em algum momento, porque eu paro, escrevo e coloco lá. E eu, um dia, estava em casa e uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim, Almir, eu estou aqui no nono andar de um prédio e eu ia tirar a minha vida. E eu abri o meu celular para mandar uma mensagem para uma pessoa de despedida. E eu vi a sua mensagem e ela me prendeu. Ela me prendeu a atenção. e eu quero dizer para você que eu não vou fazer isso por conta exatamente dessa mensagem que você está fazendo. E eu acabei me sentindo muito... muito pressionado a continuar fazendo, mas entendendo que aquele era um propósito de vida e que eu deveria continuar fazendo. Isso é muito bacana. E não penso... Eu escrevo livros, eu faço palestras, mas eu não penso em colocar aquilo. Aquilo é algo que Deus me mandou ou eu escrevi ou eu fiz um texto e eu estou fazendo a minha parte para o mundo melhor. Porque o mundo é da cor que a gente pinta. Isso. E é isso. Aproveitando o ensejo aí, que não é do seu tempo, um programa do Flávio Cavalcanti, que foi um grande comunicador da década de 70 e início de 80, eu assisti um programa dele e fiquei gravado. Ele entrevistando uma pessoa que disse que estava com problemas emocionais e queria se suicidar. E quando ouviu a música Estão Chegando as Flores, desistiu do suicídio. Essa música foi composta na década de 60, 62, 63, por um compositor chamado Paulo Soledade, que tinha se submetido a uma cirurgia muito de alto risco, tinha conseguido sobreviver e depois da cirurgia ele fez essa música. E essa música é linda, foi gravada, a primeira pessoa que gravou foi a Helena dos Santos, depois da Alva de Oliveira, mas eu gostaria de pedir a produção para passar agora, porque ela foi gravada também pelo excelente cantor Emílio Santiago. E eu queria que você ouvisse a música que evitou esse suicídio. Olha como a música é linda. Produção, por favor. Vem, estão voltando as flores, Vem, nessa manhã tão linda, Vem, como é bonita a vida, Vem, a esperança ainda, Vem, as nuvens vão passando, Vem, um novo céu se abrindo, Vem, o sol iluminando, Vem, por onde nós vamos, sim, Vem, estão voltando as flores, Vem, nessa manhã tão linda, Vem, como é bonita a vida, Vem, a esperança ainda, Vem, as nuvens vão passando, Vem, um novo céu se abrindo, Vem, o sol iluminando, Vem, as nuvens vão passando, Por onde nós vamos, sim, estável, Muito linda a música, muito legal, muito bacana. E é isso, hoje eu sempre faço palestras, sou convidado para conversar com o pessoal das universidades e tal. E eu sempre digo para os jovens, hoje as pessoas querem ser famosas, querem ter muito dinheiro, elas querem ter muito sucesso. Pouco elas sabem como é ter muito sucesso. E na realidade a felicidade não está nada disso. Não está ligada a nada disso. E eu vou só terminar aqui com um pensamento que eu tive, que hoje a minha mãe tem Parkinson, ela tem 65 anos e minha mãe tem Parkinson. Ela nem gosta que eu fale que ela tem Parkinson. Mas eu era muito feliz quando eu podia sair com ela para a gente passear no shopping. Hoje eu não tenho mais essa felicidade. E o que é a felicidade? A felicidade é aquilo que a gente diz que é a prosperidade para a gente mesmo. Seu Zé que mora lá no Paracuru, que cria cinco galinhas e dois porros, se ele disser que ele é feliz, ele é feliz. E a felicidade não é o que a gente tem, é o que a gente é. É o que a gente deixa para as próximas pessoas. É o que a gente deixa para as próximas gerações. É o nosso legado. E o celular vai quebrar, o livro vai rasgar, a roupa vai ficar velha. Mas o que a gente é, o Almigadelha, o Zé Soares, nunca vai deixar de ser. Vai ser eterno. Então a gente tem que procurar isso. Tem que procurar ser feliz com o que a gente tem agora, com o que a gente é agora. E fazer desse momento um momento inesquecível. Esse é o grande desafio. Essa é a grande felicidade. Felicidade é o que a gente vive agora. Eu não queria terminar o programa sem pedir a sua opinião sobre a Casa de Vovó Dedé. O que você achou? Qual foi a sua impressão da Casa de Vovó Dedé? Olha, a Casa de Vovó Dedé é um local que eu já conheço. O Seu Mansueto é um grande querido da gente que trabalhou lá no Sistema Verdes Mares. Todas as pessoas falavam extremamente bem dele. Inclusive falam assim, era bom quando era na época do Seu Mansueto. E daqui saíram grandes talentos, como por exemplo o Eli, é o Elielto que trabalhou aqui, que hoje trabalha na Jangadeira. Inclusive fui eu que indiquei o Elielto para trabalhar lá. Quando me chamaram para uma conversa, eu disse assim, olha, chama esse cara aqui que ele é bom. E o pessoal depois até veio me pedir obrigado, dizer que ele é um excelente comunicador. E é um local realmente de ponto de partida, que as pessoas que estão aqui, que se aproveitam do que aqui é oferecido, que elas possam ter muita consideração e dar muitos aplausos, porque esse local é um local abençoado, realmente. E ter gratidão à Casa de Vovó Dedé. Inclusive, todo esse pessoal que está aqui, são formados aqui na Casa de Vovó Dedé. Sim, eu sei, é muito legal. Audiovisual, produção, edição, tudo formado aqui, são futuros ao migadelha. Ô rapaz, eu vou ficar feliz de encontrar eles e quero que eles sejam melhores do que eu. E ensino, se quiser que eu ensine, eu ensino também. O que eu sei, porque eu não sei mais muita coisa. Isso é algumas coisas. E como a gente já está encerrando aqui, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, gostei muito de bater esse papo contigo, viu? Para mim foi muito enriquecedor. E conhecê-lo pessoalmente, porque eu já era seu fã do tempo do... Do vida real. Do vida real, pronto. E foi muito importante para mim ter esse papo contigo, viu? Você correspondeu todas as minhas expectativas. Que bom. E para você, que é um grande nome dentro dos professores, né? Todo mundo lhe fala. Eu sei que deve ser um professor extremamente amado, amigo de amigos meus. Fico muito feliz, muito agradecido. Lembrando a todas as pessoas que o meu quadro, o Curiando Fortaleza, vai se expandir cada vez mais. Procure nas redes sociais, arroba o migadelha. Os próximos, a gente vai fazer o bairro José Walter e também o bairro Sapiranga, contando a história desses bairros. Que é um pouco mais do meu jornalismo, daquele jeito irreverente de contar um pouco sobre a história. Inclusive, o pessoal vai saber aí de onde surgiu a história do bairro José Walter ser o bairro dos cornos. Dos cornos. Mas, como eu disse, tudo são lêndias, não lêndias. Aí eu não sei, tem que assistir. Mas muito obrigado. Fico muito feliz de ter vindo aqui e de ter contribuído para o seu programa. E que ele tenha vida longa e que você também tenha muita saúde. Muito obrigado. Para poder dar continuidade a esse programa. Muito obrigado, Amir. Eu queria agradecer aos telespectadores. E dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com a nova entrevista, um novo bate-papo. Muito obrigado. Obrigado.